O que é o fim? E o fim ainda não veio, né? Só que hoje, nesse discurso que nós vamos ter aqui, nós não vamos falar exatamente sobre o fim. Porque mais importante do que o fim, ou quando vai vir o fim, é como nós devemos agir hoje enquanto o fim não vem. Talvez vocês se lembrem de uma ilustração que um membro do Corpo Governante fez há algum tempo aqui no Brasil, sobre o jogador de futebol, lembram? Em que ele está terminando o segundo tempo, bem próximo de acabar o segundo tempo, e ele está com a bola de frente para o gol. Será que na hora de ele chutar a bola ele ia parar e queria saber, deixa eu ver, peraí, quanto está o tempo, depois eu chuto. Não, né? Ele só ia chutar a bola. Hoje nós vamos ver exatamente sobre esse assunto. Como nós podemos agir hoje, mostrando que não é o tempo ou quando o fim vai chegar que é o mais importante para nós. O mais importante para a gente hoje é como a gente vai agir hoje. Bom, não resta dúvida de que o fim está muito próximo. Então nós vamos ver primeiro esse aspecto. Qual a certeza que nós temos de que o fim está próximo? Vamos ler um texto bíblico juntos? Aliás, nós vamos ler vários versículos que estão aqui em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 3. Essas daqui são palavras de Jesus, em que Jesus estava mostrando quando é que o fim chegaria. Então, por mais que nós dissemos que o quando não é o mais importante, mas é interessante a gente saber quando para a gente poder atuar bem hoje. Vamos dar uma olhadinha então o que Jesus disse em Mateus 24 a partir do versículo 3. Olha, vamos a partir do 4. Jesus em resposta lhes disse, Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Olha agora, vem que situação nós estamos. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Vamos continuar. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Vamos parar um pouquinho aqui. Você tem visto isso? As nações umas contra as outras e os reinos divididos. Raramente nós vemos hoje uma eleição, mesmo dentro de um país, que seja muito dividida. As pessoas, ou melhor, que não seja dividida. Antigamente, você já sabia muito tempo antes quem era o líder que ia vencer uma eleição, por exemplo. Hoje as coisas estão bem duvidosas, porque nós nunca sabemos. As próprias nações, os povos dentro de si estão divididos e não sabem exatamente o que querem. Vamos continuar. Versículo 7. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Todas essas coisas são o começo das dores de aflição. Isso nós temos visto bastante. Olha a partir do versículo 9. Então, as pessoas os entregarão à tribulação e os matarão. E vocês serão pessoas odiadas, ou melhor, vocês serão odiados por todas as nações. De quem que Jesus Cristo estava falando aqui? Se você der uma olhadinha lá no versículo 3, volta um pouquinho. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram. Jesus estava falando com aqueles que fariam a vontade dele. Olha só. Entregarão à tribulação e os matarão. Nós temos visto o que tem acontecido com nossos irmãos na Rússia, na Eritreia, na Geórgia. Em vários outros países que nós nem temos noção de que existem testemunhas de Jeová. Ou discípulos de Jesus. Vamos continuar. No final, na parte B do versículo, no finalzinho do 9. Por causa do meu nome. Então também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por causa do aumento do que é contra a lei, você tem dúvida disso? Por isso, o amor da maioria esfriará. E não é o que está acontecendo hoje. Cada dia mais, menos amor. Versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, até o fim desse sistema e o fim dessas coisas, será salvo. Aí, no versículo 14, acontece uma coisa muito interessante. O versículo 14 é muito conhecido pelas testemunhas de Jeová. Olha só. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. Em testemunho a todas as nações. Aí sim. E então virá o fim. Para vocês terem uma ideia, essa palavra e então virá o fim, é uma palavra grega que é tote. Tote. Esse e então é a tradução de uma palavra grega que é tote. Tote significa algo imediatamente depois. Logo depois. Então, vamos ler de novo. Se você olhar, essa expressão tote, ela é usada na Bíblia em vários lugares, quando é para dizer de uma coisa que vem imediatamente depois da outra. Sempre é usada essa expressão. O que significa? Que quando todas essas coisas estivessem acontecendo e quando as boas novas estivessem sendo pregadas em toda a terra habitada, logo em seguida, o fim viria. Hoje nós podemos dizer que o cenário do mundo está basicamente pronto para a chegada do fim. Porque tudo isso aqui já está se cumprindo. Nunca as boas novas foram pregadas em tantos lugares da humanidade como tem sido hoje. E até onde nós não conseguimos ir, a internet chegou e por meio do site JW, pessoas podem ter o interesse. Só para contar brevemente uma experiência para os irmãos e para os interessados. Um irmão de Betel, de Israel, ele contou uma experiência interessante. Ele disse que lá naquele país, em Israel, podemos dizer que é o lugar onde a pregação é mais antiga, porque é lá que começou tudo basicamente. Mas cerca de 40% das pessoas lá não conhecem a Jeová do jeito correto. Porque temos outras religiões que nos impedem, os governos que nos impedem, muitos dos nossos irmãos são presos. Então é uma situação complicada. Ele disse que uma senhora, numa cidade de 300 mil habitantes, escreveu e pediu para receber uma visita de uma testemunha de Jeová. Então um casal de pioneiros especiais viajou seis horas de ônibus até a cidade dela e bateram no endereço que tinha falado para ela, que ela tinha escrito, pedindo uma visita. Quando os nossos irmãos bateram na casa, não tinha ninguém e naquele momento começou a vir um monte de líderes religiosos, judeus, ortodoxos. E eles são um pouquinho, naquele dia estavam um pouquinho agressivos. Então os nossos irmãos tiveram que sair de lá correndo e foram para outro lado da cidade, para um lugar mais neutro. Falou, já que nós estamos aqui, vamos pregar do outro lado da cidade, porque aqui não vai adiantar, aqui é perigoso. E do outro lado da cidade, uma cidade de 300 mil habitantes, cerca de três tatuís, no serviço de pregação eles bateram numa casa, que saiu uma senhora e disse, olha, eu pedi uma visita para vocês e nunca vieram visitar. Então qual que é o seu nome? É fulana. Era o nome que tinha pedido a visita. Do outro lado da cidade eles encontraram essa senhora. E é interessante que essa senhora, ela se tornou uma publicadora, se batizou, como ela era a única numa cidade de 300 mil habitantes, ela se mudou para a cidade onde estavam os pioneiros especiais, e hoje ela é uma pioneira junto com eles. Uma pessoa numa cidade de 300 mil habitantes, afastada, ela decidiu servir a Jeová. Hoje as pessoas têm condição, porque a pregação está em toda a terra habitada. Está próximo, muito próximo, o fim. Se considerarem 2 Timóteo 3, 1 ao 5, vamos ver ainda mais sinais de que o fim está tão próximo. Então isso está resolvido. O fim está muito próximo. E todos nós concordamos com isso, né? Agora a pergunta é, o que eu e você vamos fazer enquanto esse fim não chega? O tema desse nosso discurso é, atue sabiamente ao passo que se aproxima o fim. Então, quando se fala atuar sabiamente, é ser esperto. É ser rápido. E a gente usa desperteza e sabedoria o dia inteiro, né? A dona de casa, enquanto ela está atendendo um celular aqui, ela está batendo um bolo e olhando uma criança que está chorando e vendo que tem gente batendo na porta. Isso é sabedoria, é saber lidar com uma série de situações. Hoje nós vamos tentar ver como eu e você podemos ser espertos, ou atuar sabiamente ao passo que o fim está chegando cada vez mais. E uma dúvida nós não temos. Não temos dúvidas de que a cada segundo que passa, é um segundo mais próximo do fim. Então, precisamos ser espertos. Vamos ver o que Pedro falou sobre isso? Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. E é interessante a gente ler aqui agora sobre essa carta de Pedro, porque se você der uma olhadinha lá na sua Bíblia, lá no final, depois de Apocalipse 21, lá no finalzinho, tem a tabela dos livros da Bíblia. E sabem quando foi escrita a primeira carta de Pedro? Entre 62 e 64. E daí? E daí que o fim daquele tempo, o fim do sistema judaico, chegou em 70. Então, essas palavras que o apóstolo, que Pedro escreveu aqui, eram palavras dando dica para pessoas que em seis anos, mais ou menos, seis, sete anos, iriam ver o fim daquele sistema judaico. Vamos lá, então? Primeira Pedro, 4, 7. Olha só o que ele falou. Faltavam seis, sete anos para chegar ao fim daquela época, hein? Mas está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sensatos e sejam vigilantes no que se refere às orações. Pedro falou aqui duas coisas que, para aquela época e para nós hoje, também é fundamental. Sensato. O que é ser sensato? É esperto. E é mais que isso. É usar de bom senso. É entender o que está acontecendo e entender onde eu e você estamos no meio de tudo isso. Então, primeira coisa. Ser sensato, bom senso, esperto. Ter visão. Olhar o quadro completo. Primeira coisa. E a segunda coisa é vigilante. Tomar cuidado o tempo inteiro. É interessante, né? Porque isso, para eles, lá no sistema judaico, exigiu mudanças. Eles tiveram que sair da cidade deles antes de chegar às tropas que iam dominar a cidade ali, de Jerusalém. Agora, imagina, eles estavam no conforto deles, talvez tinham a casa deles, as crianças estudavam, faziam aula de música, viviam normal, uma vida tranquila. Quando, de repente, eles ouvem isso aqui. Acelerem, porque vocês vão precisar de esperteza. E, de acordo com as profecias bíblicas, eles tinham que entender que, em determinado momento, eles tinham que sair de lá. Porque a cidade ia ser destruída. Olha que paralelo interessante para os nossos dias, né? A minha vida, a sua vida, está seguindo. Hoje é sábado, amanhã é domingo, segunda, trabalho normal, vida normal, jogo que segue. E, agora, nós estamos ouvindo, dia após dia, Jeová dizendo para nós sairmos do mundo, desse mundo que ele está sendo destruído. Ele está se destruindo sozinho e, em breve, Jeová vai dar a forcinha para fechar com isso. Aí, se nós continuamos insistindo nesse mundo, a gente não está sendo sensato. É como se a gente estivesse num navio afundando e resolvesse tocar música enquanto ele está afundando. Já viram isso em algum filme, talvez, né? Seguir tocando música, deixa afundar. Se está afundando, a gente vai para o bote e sai. E é isso que Jeová tem falado para nós. Esse é o paralelo e isso que é ser sensato, é ser esperto, é entender que agora é hora de ação. Então, aí fica a pergunta para você e para mim. Será que você está tomando os passos para ficar do lado de Jeová? Ou você está distraído com o mundo, com o trabalho? E vamos lá, aí eu nem sei se o fim chega, viu? Eu já prego sobre o fim, já faz uns X anos, já chegou a pensar assim? Eu acho que, olha, às vezes parece até uma utopia, um negócio meio impossível. É uma pena se a gente chegar a pensar assim. Mas se acontecer, lembre disso. Sensato, ter bom senso e entender que esse mundo não pode ir muito mais para frente. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que nós estamos fazendo aqui. Existe uma questão que foi criada lá no Jardim do Éden. Satanás disse para Adão e Eva, em outras palavras, não era só uma questão do fruto que eles não podiam comer. Satanás disse para Adão e Eva que eles não precisavam da direção de Jeová. Ou que Jeová é todo poderoso, ele é poderoso, ele que criou tudo. Satanás não questionou isso. Ele é tudo isso. Mas será que ele tem direito de mandar em você e em mim? Quando ele falou isso aí, ele estabeleceu uma questão que se chama questão da soberania. Não é se ele é soberano, mas se ele tem direito de ser e se a forma como ele faz está certa. Hoje, eu e você estamos aqui só para provar isso. Eu estou do lado de Jeová, eu aceito a soberania de Jeová, eu aceito a direção de Jeová ou não aceito. Não existe uma coisa, não, tem uma terceira opção, não existe. Ou eu aceito ou eu não aceito. E se eu não aceito, eu estou do lado de quem não aceita também. E esse é Satanás. A primeira coisa que nós temos sempre que entender na nossa vida é para ter bom senso. Quando você ou eu nos depararmos com uma situação, pense o seguinte. Eu estou provando que eu estou do lado de quem aqui nessa questão? Nessa situação que está acontecendo, do lado de quem eu estou? Pense nisso. Quer ver uma situação? Vamos abrir a Bíblia, por favor? Atos capítulo 15. Texto conhecido entre as testemunhas de Jeová. Atos 15. E nós vamos ler os versículos 28 e 29. Olha só. Ordem de Jeová. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas necessárias. Falou que era necessário. 29. Que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Nesse versículo aqui tem duas coisas que nós mostramos de que lado nós estamos na soberania de Jeová. Uma é quando eu e você estamos diante da vida ou morte, diante de um médico que diz que se você não aceitar sangue, você vai morrer. Se eu for esperto e atuar sabiamente, eu posso pensar assim, quem mandou isso foi Jeová. Quem deu essa ordem foi Jeová. Ele é o dono de tudo. Se, se acontecer de eu morrer, ele pode me trazer de volta. O que hoje com sangue é muito raro, viu? Assim, de alguém ficar sem sangue e falecer por causa disso. Porque existem outros métodos. Mas se, olha, nessa hora eu mostrei de que lado eu estou. Olha o outro, no final do versículo 29. Imoralidade sexual. É interessante, né? Hoje é uma coisa que quase é total no mundo hoje, né? As pessoas querem e colocam o prazer sexual acima de qualquer coisa. Inclusive da relação delas com Jeová. Então, olha como é perigoso. Aqui, duas coisas que foram ordenadas para nós. Que nós podemos mostrar de que lado nós estamos na soberania. E também mostramos se estamos atuando sabiamente ao passo que o fim se aproxima. Bom, mas são outras coisas também. Associações. Hoje, nós estamos num mundo que está indo, está afundando. Nós já falamos, é como um navio afundando, né? Com quem que eu estou andando? Com quem que eu tenho tido amizade? Se eu tenho amizade com pessoas que estão do lado de cá, e ouço o assunto deles, e divulgo, e trabalho, e fico maquinando esses assuntos na minha mente, eu não tenho como ficar desse lado. Eu não vou conseguir. Não estou atuando sabiamente. A Bíblia até fala, o apóstolo Paulo falou, que más associações estragam hábitos úteis. Ou seja, nosso coração é tombado sempre para o mal, né? Nós somos imperfeitos, né? Aí a gente estuda, 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 e puxa o cabo de aço, chega até a fazer barulho. De tanto que a gente tenta puxar o coração para o lado correto. É uma luta. A gente fica suado o dia inteiro para fazer o que é certo. Aí eu começo a ter associação com pessoas que não pensam como eu, volta. O coração vai voltar. Por isso que se fala, más associações estragam hábitos úteis que eu e você lutamos para desenvolver. Seja esperto. Não ande com quem não pensa da mesma forma que você, ou da mesma forma que Jeová. Só que aí, já que agora você encontrou amigos cristãos, pessoas que pensam assim como você, vale a pena você fazer uma outra avaliação. Será que eu fico entrando em briguinhas bobas? Será que eu tenho mágoa com algum dos meus irmãos? Pense um pouquinho no seu caso agora. Tem alguma coisa que não está resolvida entre você e algum irmão? Ele está aqui hoje? Que tal resolver? Sabe o que é isso? Esperteza. Agir sabiamente. Porque você vai precisar dele. Você não faz ideia, mas você vai precisar dele e ele precisa de você. E lembra-se que Jesus falou que o amor ia ser a característica que identificaria o povo dele, né? Como posso estar brigado com alguém aqui dentro? Dentro do coração? Onde Jesus falou que ia ser conhecido por amor? Agir com esperteza, sabedoria nesses últimos dias. Para a gente obedecer, inclusive, as coisas que estão vindo, porque a gente espera muito o fim. Mas se eu falasse hoje para você, gente, o fim foi agendado. Amanhã às três, começa. Às três, não vai pegar o dia da família em Betel. Mas amanhã às três. Você, qual seria a sua situação hoje? Você fala, isso mesmo, vem, fim. Três horas, marcado. Ou você, as três não dá. Até lá, eu também tenho coisa para resolver. Você, hoje, se considera pronto? Olha, é difícil demais alguém dizer, eu estou pronto, que vem o fim. A gente nunca deve achar que está fazendo 100% a vontade de Jeová, porque nós não estamos. Então, aproveite. A gente não sabe se vem amanhã às três. E se vier, vão dizer que eu sou profeta, mas não sei, eu não estou sabendo de nada. Mas, digamos que não vem amanhã às três. Que tal você aproveitar o dia de amanhã e segunda e terça? E, enquanto não vier, desenvolver sabedoria cada vez mais para quando vier o fim. Sabe por quê? Porque quando o fim vier e nós queremos muito que venha, lembra-se que depois do fim vem o milênio? Às vezes a gente imagina, ai, vem o Amagedon, novo mundo. Vem o milênio. Por exemplo, hoje, será que eu tenho dificuldade de aceitar a orientação dos anciãos? Nada a ver o que ele falou. Onde já se viu? Não tem nenhum sentido. Ou aquele esclarecimento ali da Bíblia está errado. O certo é outra coisa. Agora, vamos lá pensar. No Amagedon, o que vai ser destruído? Sistema financeiro? Sistema comercial? Sistema político? Ih, o mundo está sem administração. Começou o milênio. Quem que vai estar na administração? Você já pensou se no milênio você for ter que estar de frente, diante desse ancião que você achava que estava errado? E ele vai te dar orientação de administração, inclusive. Olha, aqui é melhor vocês morarem ali naquela região. Foi desenvolvido aqui um grupo. O grupo vai decidir onde cada um pode morar. Será que nós vamos aceitar fácil isso? É hoje, não é lá. É hoje que eu e você, não tem importância. Veio uma orientação diferente? Jesus e Jeová têm a congregação na mão. Se os anciãos estão errados, eles é que vão se ver com isso. Eu vou obedecer. É isso que a gente tem que fazer para estar preparado lá na frente. Que outras coisas eu e você podemos fazer hoje para estar preparado lá para frente? Dá uma olhadinha. Gálatas, capítulo 5. Notaram como a gente pensa muito no fim? A gente quer o fim. E o fim tem que vir mesmo e vai vir. Mas tem muita coisa para hoje ainda, viu? Para a gente fazer. Olha o 5, 22 e 23. Vê se você... Avalie o seu caso, eu vou avaliar o meu. Vê se nós estamos conseguindo, se você está conseguindo desenvolver essas características que nós vamos falar. São características geradas pelo Espírito de Jeová. Vamos lá. Por outro lado, o fruto do Espírito, ou o resultado do Espírito, da atuação do Espírito de Jeová na nossa vida é isso aqui. Amor. Como está o seu amor? Ama os irmãos? Consegue amar o seu cônjuge? Está amando mesmo? Alegria. Está meio tristinho? É normal, né? Mas você tem alegria de saber isso? De saber que a gente serve o Deus Todo-Poderoso Jeová e o fim está tão próximo? Paz. Tem coisa para resolver? Paciência. Olha isso aqui, a gente precisa muito até sobre esse aspecto do fim que nós estamos falando. Bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Essa é fundamental, né? Está faltando muito hoje em dia para as pessoas em geral. Contra tais coisas não há lei. Olha aqui uma lista de como a gente pode ser esperto e atuar sabiamente. Sabe o que eu vou fazer? Enquanto o fim não chega, eu vou desenvolver o meu amor. Eu vou desenvolver mais o meu autodomínio. Quando alguém falar um negócio para mim, eu quero devolver com calma. Puxa. Fechou. Consegue? Tem que contar o ovelhinho, você tem que pensar em qualquer outra coisa para não subir em cima. Calma, né? Pressão 12 por 8. Desenvolver essas características. Sabe o que é isso? Atuar sabiamente enquanto o fim não chega. E existe muito mais que nós podemos fazer. Qual é a minha postura ou minha... Como que eu ajo, por exemplo, sobre bebidas alcoólicas, televisão, material pornográfico, material apóstata, minhas associações e as minhas orações? Olha, aí está uma dica boa para a gente atuar sabiamente enquanto o fim não chega. Como estão as minhas orações? Faz tempo que eu não consigo falar com Jeová como se estivesse frente a frente com ele. A grande verdade é que Jeová já sabe o que você sente. Jeová já sabe qual é o seu problema, inclusive. Então, por que você não fala para ele? Ué, mas se Jeová sabe, o que muda eu falar para ele? Lembre-se que nós lemos agora há pouco, Pedro falou, vigilantes nas orações. Enquanto o fim não chega, vai orando, vai orando, vai orando. Diga para Jeová, Jeová, o senhor sabe o que eu estou sentindo, né? O senhor sabe que eu desanimei. Tem coragem de falar isso para ele? Às vezes, senhor Jeová, parece que eu sinto que é como se o senhor não existisse. Se você pensa isso, diga para Jeová. Porque ele já sabe. E peça ajuda. E ajuda a confiar mais. Quantas vezes Jesus e os discípulos, os apóstolos ensinaram a gente a pedir mais fé? No fundo é isso. Jeová, me ajuda a ver o senhor como verdadeiro. Se você está tendo dificuldade disso, peça isso para Jeová. Senhor Jeová, o senhor sabe o que eu sinto sobre aquela pessoa. Eu não posso ver a cara dele. Diga para Jeová. Jeová, me ajude a saber. E ore por ele. Faça aquela pessoa que dê certo aquilo, aquilo outro. Ajude ele a ser uma pessoa melhor e me ajude a entender ele melhor. Por que ele é desse jeito? Abre o jogo. Porque nós precisamos ser amigos de Jeová para sobreviver. Bom, lá para 62, 64, ano 62, 64, o apóstolo Pedro falou aquilo lá. Só que Pedro não parou aí. Uns dois anos à frente. Olha, estava faltando só uns quatro a cinco anos para chegar ao fim. Ele falou mais uma coisa. Vamos dar uma olhada? Segunda carta, agora a segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, versículos 11 a 13. Olha só o que diz. 3, do 11 a 13. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, ele estava falando dos sistemas políticos, comerciais, os sistemas mundiais vão ser dissolvidos. Nos versículos anteriores falou isso. Pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa. Procurar ser diferente desse mundo. E praticar atos de devoção a Deus. Ao passo que aguardam, paciência, e tem bem em mente a presença do dia de Jeová, que está chegando. Pelo qual os céus serão destruídos em chamas e os elementos se derreterão com o calor intenso. Falou novamente, o fim do sistema político e dos elementos desse mundo. Mas qual que é a palavra que ele falou aqui, faltando quatro a cinco anos para chegar ao fim? Pense que tipo de pessoa você tem que ser, seja vigilante e tenha bem em mente o dia de Jeová. Tudo isso que nós vimos foi só um pouquinho da esperteza que a gente tem que ter nesse mundo de hoje. Não fique pensando só no fim. Pense no hoje. Quando a gente pensa hoje, fica muito mais perto, vai ficar muito mais fácil a gente apreciar a viagem que nos leva até o fim. É como se todos nós, irmãos, estivéssemos num ônibus ou num trem. Não tem outro caminho, é melhor um trem. Ele está no trilho, não vai sair. É Jeová que fez isso. Não tem como dar errado. A gente hoje desistir ou não agir sabiamente seria esse tempo que nós estamos ali sentados no trem aproveitar com coisas que não valem a pena ou coisas que nos façam cair do trem, sair do trem. Quando a gente fica com briguinhas ou não confia nas orientações ou se envolve em moralidade ou qualquer outra coisa que não seja da vontade de Jeová, é como se a gente quisesse ir na janela do trem. Tem curvas. O mundo está cheio de curva. Eu e você podemos cair. E não é o que a gente quer, né? Por isso, aproveite a viagem e atue sabiamente ou seja esperto enquanto o fim não chega. Aplausos 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 Aplausos